Oração da meia-noite A oração da meia-noite, ela é conhecida como a poderosa oração que quebra as amarras, a oração que desfaz os laços, a oração que traz a luz para onde existe trevas, a oração que faz com que o anjo da resposta venha ao encontro daquele que ora, pois como eu digo sempre, um versículo muito poderoso, que é uma chave de resposta para quem precisa, o próprio Deus, ele diz, todos aqueles que me buscam de madrugada me encontram, Deus estava se referindo justamente a esta poderosa oração, foi na oração da meia-noite que Deus enviou um anjo para quebrar as algemas que estavam aprisionando Paulo e Silas, meia-noite é um horário muito forte, se todos soubessem, não deixariam de orar esse horário, esta oração vai trazer paz para o teu coração, para a tua alma, vai iluminar os teus pensamentos, pois a mente é aonde o inimigo mais trabalha, é na mente do ser humano, colocando pensamentos de dúvida, pensamentos de desespero, de perdas, pensamentos de coisas ruins, por isso, todas as vezes que você puder, recorra a poderosa oração da meia-noite, aliás, eu te dou uma direção, não fique nenhum dia sem a poderosa oração da meia-noite, nós vamos orar, nos comentários, eu quero que você deixe o seu nome e também os seus pedidos de oração, em quais áreas da sua vida você sente que está existindo amarras, trancas, grilhões, em qual área ou em quais áreas da sua vida você sente que você precisa de uma libertação, escreva nos comentários, porque eu vou estar orando, sim, é muito importante você escrever, para que você venha dar legalidade a Deus, no mundo espiritual, pois a própria Bíblia diz, que todo aquele que busca encontra, e todo aquele que pede, ele recebe, se você ainda não deixou o seu gostei, não clicou em gostei, eu te peço, que você, nesse momento, clique em gostei, para que outras pessoas conheçam esse canal, pois é isso que o seu gostei, ele faz. E se você, ainda não se inscreveu, e quer continuar recebendo as poderosas orações da meia-noite, você deve clicar na palavra INSCREVER-SE, que está em letras vermelhas, você não vai pagar nada por isso, então, se inscreva e ative as notificações. Algo muito importante, que eu preciso te falar, você precisa observar, se você está ouvindo esse áudio, diretamente do meu canal do Youtube, o canal Bispo Bruno Leonardo, pois muitos outros canais repostam as minhas orações, mas, para você receber todas as minhas orações, você tem que se inscrever no meu canal oficial, o canal Bispo Bruno Leonardo, já somos mais de um milhão de vidas, nesse canal, para a glória de Deus. Então, observe, e se você estiver ouvindo em outro canal, procure o meu canal, Bispo Bruno Leonardo, e se inscreva, agora, eu quero que você prepare o teu coração, os céus vão se mover ao seu favor, através desta poderosa oração. Soberano e eterno Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, Nesse momento de oração, nesse horário tão poderoso, aonde os ponteiros se cruzam e apontam para os céus, Pai querido e amado, eu clamo agora o teu sangue, o sangue, meu Deus, do Senhor Jesus derramado, na cruz do Calvário, para a nossa libertação, para a nossa vitória. Oh, meu Deus, esta pessoa aqui agora, ela recebe esta oração, entra, meu Deus, com providência, quebra, meu Deus, todas as amarras, quebra, meu Pai, todos os grilhões, que assim como, meu Deus, a minha oração, está chegando, tocando nesta pessoa, que também, meu Deus, o teu poder, que também atua um são, meu Pai, a força do Senhor toque, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés desta pessoa, tirando, meu Deus, todo o cansaço espiritual, toda a fadiga, meu Deus, física, meu Deus, quebrando, todo o ataque, que no mundo espiritual, tem se estabelecido, meu Deus, nesta vida, que as noites, meu Deus, a partir de hoje, que as noites, de sono, desta pessoa, sejam noites tranquilas, como diz a tua palavra, deito, e logo, me pego no sono, porque tu, Senhor, me abençoa, porque tu me fazes, repousar tranquilo, Deus, todo o poderoso, toca, meu Deus, nesta vida, toca, meu Deus, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, traga, meu Deus, a unção da cura, para arrancar, nesse momento, desta oração, arrancar, as doenças, arrancar, meu Deus, as enfermidades, arrancar, meu Deus, os grilhões, toda seta, meu Deus, que possa ter, atingido, esta vida, que caia, por terra, que bata, em retirada, eu declaro, meu Deus, a bênção, do Senhor, sobre esta pessoa, nesta oração, nesta unção, da meia noite, eu declaro, o reboliço de Deus, sobre a tua vida, o reboliço de Deus, sobre a tua história, eu declaro, que assim como, Deus enviou, um anjo forte, para quebrar, as algemas, que estavam, sobre Paulo e Silas, eu declaro, que o anjo do Senhor, vai ao teu encontro, para quebrar, as maldições, para quebrar, as algemas, grilhões, e todas, as amarras, contra a sua vida, eu quero, que você, levante, uma de suas mãos, e diga, sobre a minha vida, o sangue, de Cristo, tem poder, diga, o sangue, de Cristo, cobre, a minha família, cobre, a minha casa, cobre, a minha vida, diga, o sangue, de Cristo, me protege, e me liberta, o sangue, de Cristo, me livra, de todos, os laços, em nome, do Senhor, Jesus, levante, uma de suas mãos, aleluia, eu estou sentindo, poderosamente, a presença, de Deus, levante, uma de suas mãos, e diga, eu estou, debaixo, da benção, eu estou, debaixo, da unção, ore assim, Pai nosso, que estás, nos céus, santificado, seja, o teu nome, venha, nós, ao vosso reino, e seja, feita, a sua vontade, assim, na terra, como, nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe, as nossas, dívidas, assim, como, nós, perdoamos, aos nossos, devedores, não nos deixes, cair, em tentação, mas, livra-nos do mal, pois, teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todos, sempre, e você, diga, graças a Deus, amém, você, toma posse, você, está, debaixo, da benção, esta oração, da meia noite, tenho certeza, que já trouxe, vitória, milagres, e todas, as sortes, de bênçãos, para, a sua vida, amém, ovelha querida, me permita, te chamar, de minha, ovelha querida, do youtube, eu quero, que você, envie, esta oração, para, doze pessoas, assim, como, esta oração, é a oração, da meia noite, das doze horas, envie, para, doze pessoas, a benção, vai tocar, em doze pessoas, e vai voltar, multiplicadamente, doze vezes mais, para a sua vida, em forma de benção, e de vitória, amém, e se você, não me conhece, e alguém, que Deus usou, enviou esta oração, eu sou o bispo, Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus, na igreja, Batista, Avivamento Mundial, se você, tiver Instagram, me procure, no Instagram, bispo, Bruno Leonardo, e me siga, lá, eu vou te entregar, o salmo, da sua vida, e eu vou também, te dar muitos, direcionamentos, espirituais, que Deus, e os céus, te guardem, e que Jeová, Rafa, te abençoe, Amém. 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 Amém.